Eu gosto de ir Eu gosto de usar chapéu Eu gosto de usar patinha Eu saio sem minha fivela Vamo cantar, porra! Não vivo sem minha vaquinha Eu gosto de levar explorada Botada no anel de couro Adoro ler da chicotada De quatro no lugar do touro Eu quero mesmo enamorar Passar um toleiro de raça Rolar na lama de madrugada Com um fortão de calça apertar Prefiro as lojas geladas Bem mortas em cima da mesa Prefiro morenas gostosas Girando numa churrasqueira Tá chegando sexta-feira É hoje, hein? Com os amigos todos sem preguiça Tudo pronto pro churrasco Cair de boca na linguiça Eu quero mesmo enamorar Passar um toleiro de raça Rolar na lama de madrugada Rolar na lama de madrugada Com um fortão de calça apertar Gosto de usar chapéu nas palminhas Gosto de usar chapéu nas palminhas Eu gosto de usar botinha Eu saio sem minha fibela Não vivo sem minha voquinha Eu gosto de levar as foradas Botada num anel de couro Adoro levar chicotado De quatro no lugar do touro Eu quero mesmo enamorar Passar um toleiro de raça Rolar na lama de madrugada Com um fortão de calça apertar Eu quero mesmo enamorar Feliz assim você me mata Rolar na lama de madrugada Com um fortão de calça apertar L personality Lerulerale Leruleralle Lerine Ê Lerile Le Lê, 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 tira o leite Tira o leite